Pra encerrar, Batista, esse time do São Luís e Juiz, a cidade de Juiz, traz boas lembranças aí na época de você atuava como técnico, né? É verdade. Eu estive lá, fizemos um campeonato da Copa Mais Fácil. Década de 90 ali, né? Década de 90, exatamente. A Copa Mais Fácil é essa, nós fizemos um campeonato muito bom. E foi, eu acho, o último título que o São Luiz teve. Isso aí ficou marcado, ficou na lembrança, o torcedor deve lembrar até hoje. Tem boas lembranças de Juiz. Perfeito. Batista, eu e o Batista estaremos na transmissão do canal PFC. O jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há um acerto. Batista sentiu-se mal, imediatamente, certamente é claro, o calor, fique tranquilo, vai ser atendido imediatamente, água no pescoço, vai ficar tudo legal com o Batista. Só se sentiu mal porque o calor estava muito forte. É porque já tem aquele pessoal todo de ambulância que fica no estádio. Claro, está todo mundo ali. Os clubes também acabam disponibilizando também. É uma banal, Batista legal, aguinha e ele já vem de novo na boa. Luz, na nuca. Tudo certinho. Tudo certinho. Obrigado.